Entendeu como que é? Precisamos de uma nova coisa, tá tendo trap? O trap é dos jovens que tão mais se distraindo, tem algumas coisas boas, legais, não sei o que Mas é uma coisa que não... é um momento mais... como se fosse meio descartado Uma música que hoje passa e tudo E eles pensam que tão fazendo uma coisa assim, como o próprio funk Que eu também gosto que é uma batida que vem do... a batida do crap, do negócio Agora, os caras falam de ostentação, né? Isso aí já tinha no Tulev Cril, os caras já tinham tudo isso Não é nada novo, mano Por amor de Deus, os caras tão pensando que essa ostentação Esse negócio de falar das minas, que vai pegar todas Isso aí é uma coisa mais antiga do que... Os caras andavam com vários ouro, com várias minas Acho que é do tempo que a galinha tinha dente ainda, viu, mano? Os caras acham que tá fazendo coisa nova, aí você vai discutir? Não, nós temos que... e também não fazer a exclusão dos caras Porque o que nós estamos falando aqui é de inclusão Sim Eu quero... eu sou inimigo dos caras? Não Eu sou amigo dos funkeiros Eu sou amigo de reggae, de todo mundo E os funkeiros, tem muitos funkeiros bons Tem muitos regueiros, tem muitos sambistas, tem muitos roqueiros Como também tem muita bosta Até no rap também Exatamente Todos os estilos Mas você não acha que, assim... É que o hip-hop, ele não é mais seletivo, ele é mais real, assim, né? Ele não é seletivo, ele é mais... Tipo, quem é real sempre vai fazer, né? Mas você não acha que, tipo assim... Por causa da internet, de várias coisas Estão aturando muitos grupos, muitas pessoas que não são reais Um exemplo, tá ligado? Você tá entendendo? Tipo assim... Tem vários caras que tá... A gente já não... a gente não vê que é tudo isso Mas a galera... Mas a galera fica indo ao latrão e fala Pô, mano, isso aí já tinha... Igual você falou do Tio Lavrico Isso aí já tinha 10, 20 anos atrás, mano Pra que vocês estão viajando numa parada de 10, 20 anos atrás Vocês estão falando que é novo, tá ligado? Então, igual a galera fala Tipo, tem um speed flow, aquela levada lá Rapidinho Eu falei, mano, mas isso aí já tinha nos anos 2000 90 e hoje, já tinha, mano Speed flow, lasca qualquer um Speed flow, põe os caras pra escutar Aquele que... aqueles caras lá que o nome é... os ossos O Bonnie O Bonnie O Bonnie Tem vários caras Fuxinix Tinha vários caras dos anos 90 que já faziam E porque os caras ficam falando que agora Tipo, isso é lançamento... aonde isso é lançamento? Tá ligado? Tipo, até... se você for ver até o trap ali Nos anos 2000, tá ligado? Jay-Z Jay-Z Já tinha essa linha Esse beat 70b 70b com os bumbão, tá ligado? O Rick rovo! 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 Já tinha Porque fanatic Porque os caras falam que é novo Vocês vão falar de jeito! Então, isso é só falta de informação, né? É novo... É novo para os novos que não sabem o que é que é novo de verdade Igual aquela rapaziada Fica falando que Agora, pra eles não nomearem o rap Agora eles falam que é poesia acústica Aí o cara cantando Falei, mano, isso aí já tinha 200 anos Para com isso, mano Aí as empresas parecem que Vamos rotular rap, não, né Rap acústico Fala poesia Gente É a mesma coisa que a gente fala dança de rua Aí os caras querem mudar E querem pôr danças urbanas Ah, gente, que isso